Heros, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Realista E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? A gente tá aqui na casa da Meriele, ó Que a Meriele tá aqui na cozinha, vamos lá correndo Pra quem tem uma brinitinha, esse vídeo aqui vai ser o ó Mas, ó, eu tô aqui na casa do meu amor da minha vida, tá? E aí, o vídeo de hoje é 24 horas fazendo tudo O que a Meriele pediu pra eu fazer Então, ou seja, Meriele Ah, Meriele! Tô aqui à tua disposição, pode pisar Ai, não, é brincadeira Por enquanto, você acha que eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Meriele disse que vai fazer o que mesmo? Estrogonofe de... Estrogonofe de batata Você já viram? Estrogonofe só de batata Não é de carne, não é de frango, não é de camarão Ah, entendi Então aí, você quer alguma ajuda aqui na cozinha? Não, acho que eu vou te pedir, seria... Porque essa faca ajuda que eu vou te concentrar Você não esquece Você não aceita Tá vendo, né? O medo que eu passo aqui dentro da casa Não, não sei Calma, vai Você pode fazer o quê? Arrumar ali onde a gente dormiu Sim Depois de me dar um banho e escovar meu dente Porque eu não fiz isso Ai, que delícia E eu vou te dar um banho e escovar o seu dente? Acho que você é Eu entendi você falando isso Mas tá, eu vou arrumar aqui, ó Aquela pediu pra eu arrumar Noa Good morning Bom dia, a gente vai arrumar aqui agora E eu levo vidas de empreguete Eu pego as sete Já dá like nesse vídeo Fim de semana, salto alto Já dê like E ver o que vai dar É sempre cheia quando o sol Já vai dando o seu like Eu não sei a música Mas vai dando o seu like Vai dando o seu like Eu quero ver seu like Vai, vai dando o seu like Vai dando o seu like Vai dando o seu like Eu levo vidas de empreguete Eu pego as sete Fim de semana, salto alto E ver o bebê O que eu tenho que fazer agora? Pegar uma tesoura pra mim Uma tesoura onde? Na caneca em cima da penteadeira, ó Uma tesoura na caneca em cima da penteadeira Tá onde? Esqueci Ah tá, na caneca em cima da penteadeira Gente, tô muito esquecida Você é maluco, é? Hum, caneca em cima Meriele, acabou a comida dela Tá, ó O estrogonofe de... Sou prendada Batata O cheiro tá bom Vamos ver o gosto, né, amada? Esse arroz aqui... Meriele, que arroz é esse? Queimou, hein? Tá queimado, hein? O arroz, hein? Seu arroz, ele não tava essas coisas Mas eu sei que tá gostoso Que o importante é isso Você quer que eu coloque o seu amor ou o seu amor? Não, vou botar Eu amo que você... Eu amo que você amasse a voz É isso, gente Fez aqui um arroz Alegrego, por isso que tem um negócio em cima Tem todo um negócio Um conceito de queimado, né? Não é nunca queimado Não é, não é Isso aqui é um negócio a mais Isso aí Isso aí Isso aí, uma coisa que dá uma cor diferente Isso É verdade Quer dizer, às vezes não Imaginem a música A meta é ficar bem E não arranro a blusa do que eu sei com ninguém A meta é ficar bem, oh E não sou só 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 sem ninguém E ninguém Meriele Oi O que que tu falou? Eu quero ficar rico logo Ah, eu também quero ficar rico logo Quer que eu faça alguma coisa? Me fala o que eu tenho que fazer agora O que eu tenho que fazer agora? Eu acho que você tem que ter um senso De você escolher De eu escolher? Escolher o quê? O que você quer fazer? Eu não quero fazer nada Eu quero dormir Nossa, você tá falando com uma cara de safada O pessoal aqui já acha que você é safada Aí você fala com a voz sexy Acho que você tem que escolher Tirar O que você quer que eu faça? Vamos lá, lavar a louça Lava a louça? E tirar mesmo? Não, que eu tô Eu que eu tô quase pedindo Implorando pra fazer as coisas, gente A Mirielle é muito boazinha Ela não sabe pegar pesado não Se fosse eu Já tinha pedido até massagem Nas minhas pernas Você deve falar assim Garoto chato Você é uma chata Gente, deixa eu falar um novo com vocês O Lucas Eu tô horror Deus me defenda Assim, meu lado Deixa eu conferir Eu não me ajudo O Lucas Não adiantou O Lucas ele tem uma mania Que é o seguinte Ele vem Aí eu falo assim Mirielle É, olha a sua toalha Mô, toalha Está Mô, a toalha Você ainda vê que a gente não existe Ela está Não na cômoda Tu abre a portinha Não, deixa a prateleira Aí ele Não, tá bom Aí ele sobe Aí ele Mô, onde é que tá a toalha? Me dá vontade de meter um som Na cara dele Aí eu falo Você é esquecido Ela é algo Eu não tô querendo Eu vou dizer que já quer A gente tirou assim Nem tudo Tá cheirando mesmo? Não, não É raiva Mas tu sente o gosto não, né? Tomamos, bora Tá bom Te amo Te amo, não Eu levo vida de empreguete Eu pego e cede Fim de semana Salto alto Ver o que vai dar E toda cheia condução Eu viro socialite E não é raro 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 Manazoeira 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 Onde você falou pra eu pegar? No cachorro Aham Manazoeira Oi? Manazoeira Não era na cômoda Que eu peguei não? Manazoeira Manazoeira Eu ia adivinhar Eu ia adivinhar onde? Manazoeira Eu nem... Caraca Eu nem percebi Pra mim era só toalha É rasgada Toda uma tendência Gente Eu tava tomando banho Aí eu perguntei a Mirielle Onde tinha toalha Aí ela falou que tinha toalha Na comanda dela Eu peguei a toalha do cachorro Achando que era toalha de gente E me surpretei a toalha do cachorro Acertei a noção da coisa Do meu distúrbio metade Tá? Tô aqui tomando meu banho de sol Enquanto a Mirielle tá lá Tomando banho dela de princesa Quer que eu te dou banho, Mirielle? Não, né? Ela quer Tá brincando nada Tô subindo aí Gente, olha isso aqui O que eu falei pra Mirielle O que falta em mim é dinheiro Entendeu? Tá aqui um cordão Tá aqui um óculos, Mirielle É o outro homem É um homem de Copacabana É um homem que tá ali Andando ali no Leblon Neblon, sei lá falar isso Entendeu? Cara, o que falta em mim é dinheiro E aí, vizinha? Vou te depositar os dois mil Que eu tô te devendo Gente, o que falta em mim Realmente é o dinheiro Porque olha só que pessoa bonita Quando tá com óculos Quando tá com cordão de prata A que é da Mirielle A joia dela é tudo da Prado É Prado, né? É do Camilo, sete real Camilo, sete real Mentira, que ela nem pagou isso aqui No Camilo mesmo Ela já faz a permuta Já tá com stories ali Paga o cara E pega o escolar Essa é a devoradora de Havaiana Jenny, Jenny, Jenny Uma mulher compromissada com o lar Lavando seu quintal Não quer guerra com ninguém Eu quero, na verdade Eu tô na verdade Mirielle tá doida pra arrumar uma briga Com alguém, gente? Que ela tá doida pra exalar Todo o ódio que ela tá dentro de si Entendeu? Quem não consegue falar com a Mirielle No WhatsApp, no Instagram No YouTube É porque ela tá agora Uma dona de casa Mas não porque ela tem que ser dona de casa Não, porque ela quer Tanto reclamou da mania de limpeza Da mãe dela Que hoje ela se encontra no mesmo estado Aqui na casa dela Não pode pisar em falso Senão ela já pede pra você limpar Gente, a Mirielle Que tá ali trabalhando Que eu não vou incomodar ela nesse momento Pediu um doce Um brigadeiro Mas eu não vou fazer Porque tem na geladeira dela, gente Porque a geladeira da Mirielle tem tudo Você quer uma barra Ou quer um brigadeiro? Brigadeiro Um brigadeiro, gente Eu vou até mostrar isso aqui Não é publi, não Mas olha só Antes TPM Foi eu que dei pra ela Ela amou Tá? Esse conjuntinho aqui Eu dei pra ela De surpresa É anti-TPM Ela tava mal Ela tava nervosa Aí eu trouxe pra ela Você quer o que mesmo? Que eu esqueci? Gente, eu tô muito esquecido Ô Brigadeiro Ah tá, é brigadeiro Gente, eu tô muito esquecido Mas isso aqui não é brigadeiro, Mirielle Isso aqui é beijinho Não Então já ficou meu Eu só tô Levo de volta Eu não preciso me matar, não Três horas depois É Mirielle O Vinícius tá aqui, gente Chegou aqui, né E a Mirielle inventou que ela Quer comer pizza, né Mirielle De queijo Aí tá a gente aqui Procurando uma pizzaria Pra fazer a vontade dela Já que o vídeo é 24 horas Fazendo tudo que a Mirielle pedir, né A gente tá aqui em busca da pizza Mas eu tô achando Acho que eu tenho uma parceria boa Tem uma parceria boa aí Vê aí Que o Vinícius é o cara da parceria, né E pizza com ele mesmo Não, comida É ele, Cássio Juntos dois De tudo de comida que eles entendem Né Você quer de que, Mirielle, pizza? Fala aí Queijo Queijo Banana 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 Banana, ela gosta Com canela em cima Tudo bem Banana dor Sem leite Impõe, né Tá sujo a sua câmera, né Não, eu sei Tá podre Tá podre É, eu fiquei quieta Ah, não mudou nada Mudou sim Galera, olha o tanto de pizza Que a gente pediu Só pra mim Pra Mirielle E pro Vinícius Olha lá Mais de seis pizzas Meu Deus do céu Tá bom pra você, Mirielle Essas pizzas? Tá ótimo Tá bom pra você, né Se a gente passou Tá bom pra você Olha só, gente O tanto de pizza Que a gente comprou Pra comemorar os 300k da burrita Da garota Parece que eu tiro Que é permuta É, permuta Mas é Tô pagando na roupa Não deixo de tá pagando Salgadinho Que a Mirielle quis É porque ela quer comemorar Os 300k Dela do 300k do 300k do 300k do Insta, gente Então vamos lá seguir a Mirielle Pra bater 400 Você pensou 400 mil com esse vídeo? Só com o meu vídeo? Adoro Aí você me paga mil reais Então a gente também tá Esse salgado aqui A gente vai fingir que O gato não derrubou no chão E a gente catou Botou tudo aqui dentro Mas tá tudo bem Gente, então esse foi o vídeo 24 horas fazendo tudo Que a Mirielle pedir Já foi Entendeu? Já bateu 300 mil Tá feliz? Já comeu pizza? Agora a gente vai assistir Um filme aqui, ó E é isso, gente A três Exato A três Exatamente Sempre tem que ter um empaca Não vai não É porque ontem Tu tem que ver O que a Mirielle fez Mas é isso, gente Se inscreva no canal Ativa a notificação Pra você ficar por dentro De tudo que vai acontecer Aqui nesse maravilhoso canal E até o próximo vídeo Tchau